Música E aí, Brasil? Ai, para! Estão sete horas da manhã, se eu gritar, os vizinhos acordam, então vou ter que falar um pouco embaixo. Mentira! Vou falar muito alto! Ai, que desgraça! Eu quero dormir! Assim, pra quem não tá entendendo, né? Esse final de semana, cara, foi que o dia... nem lembro. Sexta-feira? Não sei. Foi sexta. Acho que foi sexta. Eu postei um vídeo no Instagram. Pã, 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 pã. E minha irmã, porque ela é magnífica, gente, nas ideias. É a melhor de todas que você pode imaginar. Se eu não precisar da ajuda dela, só pedir. Ela teve a ideia de a gente fazer esse challenge de uma forma diferente, sabe? Tipo assim, no final tem uma salvação, porque as meninas estavam fazendo com o final triste. Pipi, pipi, pipi. Morri! Ela falou, já que não, o final tem que ser feliz, porque a gente vai passar por esse negócio, então a gente tem que passar feliz no final, né? Aí eu falei, cara, tá maravilhosa! Vou passar uma mensagem nesse negócio? Vamos! Aí a gente começou, né, gente? Vai, mensagem daqui, mensagem dali. Enfim, aí nesse vídeo eu vou reagir aos comentários negativos que teve nesse challenge, que eu fiquei chocada. Eu juro, na hora que eu tava fazendo, nem passou pela minha cabeça que ia ter comentários desses tipos. Juros, juros, juros mesmos. Só pra sala. Caraca, cara, tipo assim, vou passar uma mensagem, né? Tipo, eles vão super gostar, sabe? Pô! Deu ruim! Ah, Zaque, tu não tem que ler esse tipo de comentário, não! Eu leio. Todinho pra elas. Esse é o vídeo do challenge, tá vendo? Vou botar aqui sem a musiquinha mesmo, porque... Não vou botar tudo, não, pode? Vocês irem lá ver. Fiquei o dia inteiro chorando. Foi um pouquinho pesado fazer. Aí pensava na tragédia. Caiu uma lágrima. Vamos para o primeiro comentário. Tô preparada? Claro que tô. Onde é que eu tô? Como? Não, cara, que eu tô. Bom dia, gente. Pra eles é boa tarde, eu vejo que tá de tarde. Boa tarde. Lintinho, né? Super maduro. Beijo. Beijo. Esse primeiro comentário aqui é da Gabriela. Gabriela? Gabriela? Esqueci. Não, não é? Eu tô botando assim. Gente, que desnecessário. O comentário dela não, né? Bora lá. Bora pensar numa resposta pra Gabriela. Gabi. Innecessário eu sei que foi, porque a minha intenção, desde o primeiro momento, era conscientizar a galera, tipo assim, do que a gente passou já, entendeu? Cara, da tragédia do caramba. E que Deus vai mudar isso. Essa era a minha intenção. Eu sou muito melhor. Eu sou o Dara. A gente não deve conversar, Gabriela. Nossa, você deve ter salvado o planeta. Hoje eu sou. O planeta vai ser ajudado a partir do momento que você começar a mudar a sua cabeça, porque realmente, eita, 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 parece que não tem nada dentro dela. Todinho. Bela arte de merda. Então, o que acontece? Quando a gente usa a palavra merda, é bem merda. Ai, eu fico sem saber o que falar com essas pessoas. Pode vir? Vamos liberar a palavra bonita, porque as pessoas estão precisando disso nesse momento, entendeu? Se você não gostou, aguenta pra você e fica quietinho no seu Instagram. Ai, pode nem... Esse próximo Brasil é da Aline. Vai, sobe. Cada dia, uma blogueira diferente passando vergonha. Galera, não. Sério, de coração mesmo. Acho que o sonho da Aline era ser blogueira. Como todo trabalho, inclusive o seu, tem que ser sim valorizado. Entendeu? E a gente não começa a ficar escutando essas coisinhas, não. A gente tá aqui pra responder a blogueira. São bicho também, ó. Acho que eu vou ter um challenge com esse áudio. As blogueiras somos tudo. Pra você, Aline. Calma. Esse próximo é um texto gigante. Vamos lá. Que bosta. Não, é qualquer local que a gente bota que bosta. A gente tem que saber usar o que bosta. Só a gente acabou. Que bosta. Esse menino saiu do Instagram dele pra comentar aqui. Que bosta. Entendeu? Eita, que esse daqui tá pesado. Ó. É realmente um challenge que vai salvar a Amazônia. Só que ela mesmo joga lixo na rua. Eu aposto. Aposta quanto? Vou apostar quanto? Deixa eu contar uma coisinha pra você. Meu pai, ele trabalha na Colub. Desde quando eu era bem pequenininha. Então, pelo menos, um pingo de educaçãozinha. O que você quer? Ele me deu de não tacar lixo na rua. Eu aprendi. Eu tive educação. Então, você não vem apostar comigo que tu vai perder. Ó. Fiz a dor até pé. Só não vou dar todinho pra você porque acabou. Mas vou pegar outro. Chego, vai ficar a vontade que eu vou dar uma todinha. Não, esse me irritou profundamente. Biscoitinho de leve. Esse aqui é pesado. Tem de limão. Tem de chocolate. Tem de vários bônus. Você não tem que fazer o que você vê? Eu aprendi. Eu tive educação. Vamos pro próximo porque a de biscoito já tô cheia. Só eu que já enjoei desses challenges. O legal mesmo é que ela não teve resposta nenhuma. Ninguém falou que você já enjoou. Se não... Galera, quando eu não quero ver um conteúdo assim na internet, uma coisa que não me agrada, eu silencio. Ou eu oculto, ou eu arquivo. Mas eu não vou lá pra comentar que não é, que eu não... Ih, a palavra é uma goça. Ainda bem que eu sou calma. Não entendi o final. Ela virou crente e salvou todos. Meu anjo. A bíblia que eu mostrei no final foi pra mostrar que sim, gente, tem uma salvação pra tudo isso. E vocês sabem qual é. Deus. Galera, quantas vezes eu tava lá no fundo do bueiro do poço e ele me deu a mão e me ele voltou. Deus. Tá, mas o que o problema mundial tem a ver com maquiagem e challenge? Vai ajudar em algo? Pelo amor de Deus. Tipo assim, cada um tenta expressar de uma forma, sabe? Por exemplo, a minha foi no challenge. A sua é nesse comentário. Eu senti vergonha alheia, não tem jeito. Olha só, eu acho que o que você sentiu foi outra coisa. Hein? Juro pra vocês, galera, eu tento entender, mas a cabeça ali vai se dar um bug. Meu Deus, esse foi o vídeo mais idiota que eu vi nesse mês. Meu Deus, no início. Meu Deus, esse foi o vídeo mais idiota. Ele não gostou de mim. Melhorou muito a vida das pessoas com esse vídeo mostrando tragédia. Acho que ela não assistiu até o final. As tragédias vêm, sim. Mas no final tem uma coisa boa. Ela não pescou a mensagem. Vou ter que fazer outra. Belíssimo vídeo, mas não espere por Deus porque ele não vai fazer nada. Realmente ele não vai fazer. Ele já fez. Que lixo. Vou mostrar pra vocês o que é lixo, viu? Isso aqui é lixo, ó. Tô de envaseio. Isso é lixo. Isso aqui é forte. Mico. Caramba! Se mico fosse assim, ele ia estar pagando todo dia. Que bosta, essas blogueiras não vivem sem atenção. Caralho atenção e curtidas a toda instante. Tu não, né? Tu comenta o pagamento, você não, né? Não foi ela que criou. Só foi uma versão. Mas como ela é bonita, é divulgada. Caralho, que esse daí eu vou responder com força. Primeiramente, obrigada pelo bonito. Adorei. Segundamente. Quanto que eu disse que foi, eu criei. E não, o challenge não foi divulgado pela minha aparência, porque senão todos os outros teriam sido também. Porque era a mesma pessoa, não é o challenge? E o último comentário, galera, maravilhoso de ver, é esse daqui, ó. Caguei! Não vai mudar nada através disso. Então vocês sim vão mudar a vida de todo mundo com esses comentários negativos na internet. Boa noite. Boa tarde. Bom dia. Cara, vocês que compartilharam pra caralho. Comentário só coisa boa, gente. Que isso tudo volte pra vocês, tá bom, cara? Muito lindo, muito lindo. Olha quantas visualizações a gente teve. Curtida, compartilhamento, like. Olha isso aqui, gente. Eu fiquei choro. A internet é muito boa. Muito boa, muito boa, muito boa. Só que existem essas pessoas também, né? Eles têm que pensar, repensar no que eles falam, o que eles fazem. O que isso vai mudar na vida da pessoa, como vai afetar a pessoa. Eles têm que passar a cabeça. Mas de coração e minha vontade é que um dia eles possam mudar, né, gente? Enfim, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, galera? Deixa o like aí. A gente tá chegando a 5 milhões de inscritos. Gente, eu tô falando que a gente tá chegando a 5 milhões. Desde o 2 milhões. Se você ainda não viu o challenge, vai lá no meu Instagram, que é esse daqui. Tá bom? Pra vocês assistirem. Tá muito lindo, galera. Sério. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Fui! Que é isso, Brasil? Ai, para! Tchau! 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 Tchau, tchau.